Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Filipe Aviation e hoje estamos aqui domingo dia 22 do 5 de 2022, ó 22, 5, 22, são 12 horas e 4 minutos, hoje seria então hoje iríamos fazer a decolagem do Lufthansa Cargo Boeing 777, porém ele estava previsto para decolar agora às 4 horas e 30 minutos da tarde e acabou antecipando aí para as 6 e meia da manhã, então pegou todo mundo de surpresa, não vai ter mais o 777 nesse domingo. No vídeo de hoje vou responder aqui algumas perguntas, 5 perguntas que me fizeram aqui na caixa de perguntas do Instagram, beleza? A primeira pergunta é de Daniel Fotos, qual o avião que você mais gosta de ver no Gilberto Freire? Abraços, um abraço Daniel, tamo junto. O avião que eu mais gosto de ver, que pousa aqui de vez em quando, é o Boeing 747-200, é o avião que eu mais gosto de ver aqui, é um clássico, um avião muito lindo, já fiz aqui várias filmagens dele até a noite, subi naquela árvore da confusão, é um avião que a hora que ele vem, mesmo que saia só uma luz no vídeo, mas eu vou só para sentir o cheiro do querosene de aviação, beleza? Wallace Spotter, como tu estás após o acontecido? Avante comando. Wallace, depende do acontecido que o senhor está falando, se for o acontecido com o vigilante, está tranquilo, eu não esperava muito retorno mesmo, por parte da administradora, tá? A minha surpresa ali foi o pessoal daqui tudo ter desaparecido, né? O pessoal assim que é mais próximo, entendeu? Isso aí me deixou bastante chateado. E se for ocorrido com um rapaz lá de Fortaleza que me esculhambou, eu já estou acostumado aqui. Pessoal, tem gente que tira o tempo aqui para me chamar de desocupado. Agora, como é que uma pessoa dessa é tão ocupada que entra no YouTube da pessoa para ficar lá com os culhambando lá nos comentários? Aí sou eu desocupado, tá entendendo? Então eu nem ligo mais para essas coisas, eu exploro os comentários e acabou. Tem vinho que só entrou para me mandar para aquele canto só, nem falou nada do vídeo. Chegou o Felipe, vai para aquele canto e... Porém, tem milhares aí de comentários positivos. Eu foco no positivo e deixo esse pessoal aí para cair no esquecimento, beleza? Porque eles querem que você fique se estressando, batendo boca, mas se depender de mim não vai conseguir. Beleza Wallace? Tamo junto. O Bian Lima colocou aqui, no aplicativo de escuta aérea você usa qual dessas... No caso aqui, eu acho que ele quis dizer qual das frequências, né? Aproximação, solo ou torre? Bom, eu uso... Como vocês sabem, eu uso o Rádios Net para escutar e nesse aplicativo eu uso mais aproximação, porque é uma frequência mais estável. Quando eu coloco... Não sei se acontece com todo mundo, mas comigo, pelo menos, quando eu coloco solo ou torre ou alguma outra, fica chiando, tem interferência, para de funcionar, a aproximação ela é mais... É... Mais estável, tá? Aí eu uso mais ela. Pedro Silva pergunta aqui, qual o melhor lugar para filmar os aviões? Para mim... Assim, depende de quem, né? Mas para mim, a barreira é top. A única parte ruim da barreira é o acesso. Inclusive, vou fazer um vídeo aí... Em um dos próximos vídeos aí, vou mostrar novamente como é que está o acesso até chegar na barreira. E vocês vão ver que não é fácil. Então, também é só isso que tem, porque quando você chega lá em cima, você tem a visão de toda a pista do aeroporto. Então, você com uma câmera super zoom como essa, você consegue obter imagens incríveis. Beleza, Pedro? E o último aqui, o Gabriel Aviation. Olá, Felipe. Você não enjoa de filmar as mesmas aeronaves? Responda a minha pergunta quando fizer um vídeo respondendo as perguntas. Pronto. Aqui. Como você queria... Vou responder agora para você, tá? Bom, a gente enjoa de filmar sempre as mesmas aeronaves. Porém, eu procuro filmar de ângulos diferentes. Procuro ir para a barreira, ou para o PAMA, ou na comunidade, ou em cima daquela árvore, ou em cima de qualquer coisa. Para não ficar um vídeo... Como é que se diz? Um vídeo da mesma coisa, entendeu? Mas seria muito melhor que tivesse um tráfego diversificado, né? Todo dia. Mas, infelizmente, não temos. Então, a gente vai ter que trabalhar com o que tem. Beleza, Gabriel? Tamo junto. Um abraço para você. Beleza? E é isso aí, galera. Essas foram as cinco perguntas aí. Escolhidas aqui no... No nosso Instagram. Depois faremos mais vídeos. Interagindo com vocês aí, como eles. E hoje à tarde, vou estar gravando lá pelas redondezas do aeroporto. Não sei aonde eu vou estar ainda. Mas acompanha aí no story que vocês vão saber. Beleza? Tamo junto. Um abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho